Quando eu olho para esse livro, Batalhas Espirituais, eu agradeço muito a Deus, porque até mesmo para lançar esse livro foi uma batalha muito grande espiritual, porque como eu conto aqui no início, que o inimigo sempre me atacou na parte da inferioridade, principalmente, e aqui eu tive que romper, aqui eu tive que acreditar naquilo que Deus estava falando ao meu favor. Muita gente me procura e fala, olha, depois que eu li o seu livro, a minha vida foi totalmente mudada, e isso alegra meu coração, porque é algo que eu não queria, porque quem falou isso comigo foi meu esposo, olha, vamos falar, vamos lançar um livro pelo seu testemunho, para que outras pessoas possam ser edificadas, possam ser trabalhadas, e esse livro aqui foi uma grande batalha mesmo espiritual, porque eu não queria, mas tudo que a gente faz é para alcançar vidas, alcançar história, sabe? Vou contar um pouco desse livro, quando eu escrevi esse livro, o Espírito Santo de Deus falava assim, enquanto você estiver contando a sua história, eu vou curar, eu vou libertar, porque eu sofri abuso sexual na minha infância, onde foi uma grande marca de pessoa próxima, né? Não somente de uma, mas de outras pessoas, e quando eu fui abusada sexualmente, eu ainda não entendia, porque eu apenas tinha 4, 5 anos de idade, mas eu fui desenvolver lá para os 10 anos, quando eu fui tendo a consciência daquilo que realmente aconteceu, e muitas mulheres, elas viveram isso, e eu comecei a me sentir uma pessoa muito inútil, uma pessoa muito para baixo, comecei, eu tinha nojo de mim, porque o abuso sexual, quando é acontecido com a vítima, ela sempre pensa assim, a culpa foi minha, o erro está em mim, porque a pessoa que abusa, a pessoa que faz as coisas erradas com você, ela sempre transfere para você, e o próprio diabo, e ali entra, com certeza, vários espíritos, por mais que você não tenha culpa, e eu sempre questionava isso comigo, mas por que que aconteceu isso comigo? Por que que Deus permitiu? Por que? Infelizmente, as pessoas, elas são guiadas pelas vozes que elas acreditam, e as pessoas que fazem isso, com certeza, não são guiadas pela voz de Deus, e eu aprendi uma coisa, que tudo coopera para o bem daquele que o ama, eu não entendi, eu cresci revoltada, ninguém entendia, eu fui revelar quando eu me casei com meu esposo, e ali eu tive que passar por um processo de libertação, e infelizmente é isso, gente, quando a gente passa por essa situação, é uma situação muito delicada, mas você tem que ter coragem, já salvei várias mulheres que estavam passando por abuso sexual, e teve coragem de denunciar, porque isso tem que denunciar, seja criança, seja adolescente, não importa, você tem que denunciar, e você que já sofreu por isso, eu quero dizer que Deus tem cura para a sua alma, eu fui uma pessoa que desacreditei em homens, por isso que eu entrei no mundo dos lesbianos, né, que é onde o diabo estava querendo confundir na minha mente, que eu era, eu não podia gostar de homem, porque homem era tudo igual, mas quando eu conheci o amor de Deus, Deus ele trouxe a cura para a minha alma, Deus ele trouxe a cura para o meu coração, e todos os traumas ficaram para trás, e hoje eu consigo entender quando alguém fala, olha, eu passei por isso, e eu vou falar, eu vou ter o remédio, vou dar a saída para a pessoa que é o próprio Jesus, não foi um tratamento psicológico que me curou, porque eu sempre falei, Senhor, eu quero que o Senhor me cura, foi o próprio Deus que me curou, o próprio Deus que revelou minha identidade, porque quando a pessoa passa por isso, que é o abuso sexual, a pessoa, literalmente, ela perde a infância, a pessoa, ela entra no mundo de malícia que você não consegue explicar, porque é isso que o abuso sexual faz, ele tira a sua identidade, mas eu vim aqui para te dizer que através desse livro, eu ensino a você vencer todas as suas guerras espirituais, e como que eu venci? Porque só entende da dor do outro quando você se passa pela dor, e Deus, ele trouxe minha identidade, hoje, para a glória de Deus, eu sou casada, já vamos para 10 anos de casamento, temos duas filhas, temos um ministério incrível, que é o nosso ministério Mares, uma igreja apostólica, temos nosso ministério de pregação, de louvor, e eu quero dizer que o mesmo Deus que mudou a minha história, ele quer mudar a sua vida, o seu passado de derrota não significa onde Deus vai te colocar, aonde Deus vai te fazer chegar, por isso eu quero te profetizar, que você vai ser curada, você vai ser transformada, enquanto eu estou falando aqui, essa palavra tem um endereço certo para você, você se sente sozinha, você se sente abandonada, você se sente que a culpa é tua, a culpa não foi sua, mas o mesmo Deus, ele vai curar as suas feridas, eu também não sei o porquê, mas a gente um dia entende, e hoje eu entendo, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na minha vida, talvez, hoje eu olho para minhas ovelhas, eu negaria, eu até mesmo ofenderia, eu seria, eu não entenderia a dor dela, mas hoje eu entendo, hoje eu sei o que que é, então por isso que eu lancei esse livro, Batalhas Espirituais, eu venci e você também vai vencer, você quer adquirir esse livro, coloca aqui nos comentários, que a gente vai estar enviando o link, você tem que ler esse livro, várias e várias pessoas, tem sido transformada através dessa obra, e é claro, baseada na palavra do Senhor, Deus abençoe, compartilha esse vídeo aí, em nome de Jesus, Deus tem cura para você.